Então quais são os benefícios da computação em nuvem? Então a computação em nuvem ela traz inúmeras vantagens para todas as pessoas incluso principalmente para as organizações ou empresas. Então a gente agora vai conhecer alguns dos motivos comuns pelos quais as organizações estão adotando os serviços de computação em nuvem. Entre eles tem a questão do custo, que o custo elimina o gasto de capital com a compra de hardware e software, configuração e execução de data centers locais incluindo hacks de servidores, disponibilidade constante de eletricidade para energia e refrigeração, além de especialistas de TI para o gerenciamento da infraestrutura. Então tudo isso não há necessidade de ter pessoas alocadas ali. Então tudo isso contribui para o alto custo da computação quando você precisa alocar esse tipo de serviço presencial. Um outro benefício é a questão da escala global. Os benefícios dos serviços de computação em nuvem incluem a capacidade de 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 mencionamento elástico. Então em termos de nuvem isso significa fornecer a quantidade adequada de recursos de TI, assim como potência de computação maior ou menor, o armazenamento e largura de banda, sempre que necessário ir na localização geográfica correta, onde precisa estar alocando mais dados da determinada região. Um outro benefício é a questão do desempenho, até porque os maiores serviços de computação em nuvem são executados em uma rede mundial de data centers seguros que são atualizados regularmente com as mais recentes gerações de hardware de computação rápida e eficiente. Isso oferece diversos benefícios em um único data center comparativo, incluindo a latência de rede, reduzindo para aplicativos e mais economia de escalonamento. Temos um outro benefício é a questão da segurança, que muitos provedores em nuvem oferecem um amplo conjunto de políticas, tecnologias e controles que fortalecem sua postura geral de segurança, ajudando a proteger os dados, as aplicações e a infraestrutura contra possíveis ameaças ou até ataques. Temos aí também um outro benefício é a questão da velocidade, que a maior parte dos serviços de computação em nuvem é fornecida por um alto serviço e sob demanda, para que até grandes quantidades de recursos de computação possam ser provisionadas em minutos, normalmente com apenas alguns cliques, fornecendo às empresas de computações, fornecendo às empresas muita flexibilidade e aliviando a pressão do planejamento da capacidade. Temos outro benefício é a questão da produtividade, porque esses data centers locais normalmente exigem pilhas de equipamentos e implementações, tais como configuração de hardware, configuração de software e outras tarefas demoradas de gerenciamento da TI. Então, com a computação em nuvem, ela acaba removendo a necessidade de muitas destas tarefas, para que as equipes de TI possam investir o seu tempo na obtenção de suas metas comerciais mais importantes. E, finalmente, um outro benefício é a questão da confiabilidade. Então, a computação em nuvem, ela facilita, ela reduz os custos de backup de dados, recuperação de desastre e continuidade dos negócios. Já que os dados, eles podem ser espelhados em diversos sites redundantes na rede do provedor em nuvem.